Pelo amor de deus, o diabo O meu, eu tô trabalhando agora pra vocês, o meu Não, seis e meia, tô noçando que a gente tem que estar lá às oito É Assim ó, começa o dia, o cara passa fora Fala, conta a tua história, conta o teu dia hoje Conta o seu dia hoje, Max Não dá pra o cara sair de casa mais, aí, ai O cara gata uma grana, quebra uma unha, chuta um... Que que era aquilo, um ticholo Quebra o dedo, fica tudo roxo, toma duas multas Vou tomar o fora de noite Gravou Caralho na dia, tá ligado? Detalhe, detalhe Detalhe, é o único chinelo, tá ligado? 2,63 Puta, que roubo Ô meu, é no código de barra, mas na cidade 2,19, o meu é mais barato Ô meu, eu tenho 2,5 É de uva, sim? Tá, então vamo O meu também é de uva Ai É de uva Ô Thiago pensando em comida Vamo Thiago É Thiago tudo Vamo Thiago Vamo Thiago Vamo Thiago Vamo Thiago Vamo Thiago Vamo Thiago